Jovem e à frente de uma das paróquias mais antigas da cidade. Padre John completa três anos de ministério à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida na Vila Oliveira. Dinâmico e determinado, aos poucos ele foi mudando tudo, fazendo um novo tempo para o ministério e para os fiéis. Natural de Florestópolis, o seu chamado começou lá como coroinha. Seu motivador foi o padre Renato, padre que ele substituiria depois de anos. Sempre dedicado foi aos 16 anos que ele começou seus estudos e disse sim ao chamado. Aos 16 anos eu entrei no seminário propedeutico Londrina, a gente faz a preparação e também fiz o seminário menor. Depois eu fui até Maringá, onde por três anos eu fiz uma licenciatura em filosofia, que é a segunda etapa da formação. E por fim, depois em Londrina, onde fiz a teologia e também uma pós e uma especialização em teologia bíblica. Então foi um tempo em que eu lecionei bíblia, em que muito também me ajudou. Desde jovem, eu acredito que foi uma vocação precoce, mas Deus também foi ajudando muito nesses 12 anos de seminário até chegar à minha ordenação presbiteral. Ao longo dessa caminhada de fé, um fato chamou a atenção do padre, as coincidências ou direcionamentos que Deus foi dando ao longo do seu chamado. Ele foi consagrado na igreja de Porecatu, Nossa Senhora Aparecida. A ordenação como padre aconteceu na paróquia Nossa Senhora Aparecida em 1º de maio. Sua primeira nomeação como vigário aconteceu no santuário de Nossa Senhora Aparecida em Londrina. E agora ele é administrador e pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Rolândia. Então acredito que é um sinal também da proteção, um sinal da presença de Deus, essas coincidências que vão nos fazendo sentir cuidados pelo Senhor. Nesses anos de ministério, o dia da sua ordenação foi muito especial e significativo. Dos 30 anos de vida, 16 deles foram servindo ao chamado. E hoje, como pároco, ele conta que o aprendizado vem de todas as formas. Uma troca de experiência e vivência com os fiéis. É uma experiência que vem me ajudando muito a crescer na fé e ao mesmo tempo o peso da responsabilidade. Acredito que a ficha vai caindo aos poucos. E também, aos poucos, a gente vai sentindo o quanto a gente é responsável, seja para ajudar alguém, seja para orientar, como também as pessoas nem percebem isso, mas o quanto também elas vão com a sua fé, com o seu testemunho, nos ajudando sempre a crescer na fé. É olhar a fé das pessoas, isso também me ajuda muito, que mostra o quanto eu preciso crescer na minha fé. E o quanto, com certeza, o nosso trabalho também gera resultado na vida de alguém. Então, isso, com certeza, olhar alguém que luta pela vida, alguém que busca a vida. E, sobretudo, agora, neste período que a gente fica valorizando um pouco mais a vida. Até isso me ajudou bastante no cuidado com a minha saúde. Eu ainda tenho 30 anos, mas durante esse ano também eu pude olhar melhor isso, tentar cuidar algumas coisas. Então, tudo isso favorece muito esse processo de encontro com o Senhor e ao mesmo tempo de vivência da vocação. Estudioso, o padre espera retomar os estudos após a pandemia. Sobre o futuro, ele conta que tem objetivos, mas que sua vida e o seu ministério estão a serviços da vontade de Deus. Os planos, realmente, eu me preparar para, no futuro, estudar a teologia bíblica, que é o meu desejo. Quem sabe daqui a dois, três anos, ou quando parar essa situação, e até lá, com certeza, ir trabalhando aqui para que essa comunidade também seja um sinal da presença de Deus. Então, o plano a gente não pode fazer muito, porque é Deus quem decide.